E se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Onde iria chegar? Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder E ir até o final Se quiser vencer Faltam mais 5 jogadores para começar o Brig Brother Brasil Aqui ó, vamos falar em frente das câmeras E aí pessoal, meu nome é Giovanni Eu tenho 17 anos E eu quero ganhar muito o Brig Brother Brasil Porque eu sou um cara muito divertido E gente boa Eu sou da galera, eu sou zoeiro E é isso aí mano, vote em mim Pra mim ser o campeão Porque mano, tamo juntas Beleza, edita aí meu vídeo aí parceiro Edita meu vídeo aí parceiro Edita aí Edita aí Giovanni, dá pra ver que a gente tá fazendo aqui uma live ao vivo né Aqui no Roblox Fala, não me diga Do 20, do 20 velho Pô Mano, eu sou do contra e votei na do 19 Porque eu achei a 19 mais bonita Olha lá, olha lá o 19 ganhando Olha lá Ai, quase ganhou Quase Um salve pro Renato Martins Bem-vindos ao Brig Brother Brasil Nessa edição décima terceira Disfrutarão ao prêmio de gemas É o que? Vai ser ovo? Eu perdi a prova do líder, foi? O que tem que fazer nessa prova do líder? É, quem for o último sobrevente Ganha a prova do líder Ah, tá ligado que aqui a resistência é o crazy em pessoa, gente Tá, morri Eu que vou pro parede Eu que vou ser o líder Ei, Giovanni, vamos fazer a print no Roblox Vamos fazer a print no Roblox Live Beleza, então Todo mundo, todo mundo que é inscrito Chega aí, rapaziada Beleza Agora é a hora de começar a prova do anjo O vencedor virar o anjo da semana Então, vou na água aqui, mano Poucas ideias Eu acho que se eu ficar no barco eu ganho Não, o barco é só meu Sai, 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 sai Ah, velho, perdi o parkour Errei o parkour Ah, vão ganhar, velho É parkour? É parkour, tem que chegar lá Pô, eu nem vi Eu fui pra água, mano Mano, eu acho que eu não vou ganhar nenhuma prova, mano Eu acho que eu não vou ganhar nenhuma prova Tá difícil, hein Vem, 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 rapaziada A tropa do crazy A tropa do crazy Quem tá assistindo a live faz a fila aí, gente Pega a tropa do crazy E eu protejo Eu protejo o galo de Santarina do Paredão Pô, Matheus, nem me protegeu Vai indicar alguém pro Paredão O Gabriel Balbi Vamos ver, vamos ver Vai ser você Eu também acho Eu espero que não, né? Eu acho Eu indico Eu indico Eu sabia, velho Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Giovani, Giovani, Giovani Eu vou embora, eu sabia Eu vou embora Eu vou embora, gente Eu vou embora Nossa, o link do cara é salve crazy E quem eu vou votar? E quem eu vou votar? Volta aí no Teus Volta no Teus Eu não votei em ninguém Eu não consegui votar Não consegui Sabia? Sabia Eu vou embora, gente Galera, por favor Galera, não vote em nenhum de nós dois, velho A gente quer continuar, velho Já? Peraí Quem deve ser eliminado? Galera, por favor Não me elimine desse Brick Brother Brasil É um sonho eu estar aqui nessa casa Nessa mansão Com... Mano, imagina O Thiago Leifer, galera Eu assisti a ele no Globo Esporte, mano Nossa, velho Mano, quem foi eliminado foi... Ah, velho João, olha você 31% Eu quase fui eliminado, gente Falou, João Guima Falou, João Guima Falou, vai embora Cadê? Vai embora logo, João Guima Tem como eu mandar uma dança aqui pra você, cara? Vou mandar uma dança Ih, não tem Caramba, eu prevejo que eu vou sair dessa casa Agora é a hora do líder da semana Mano, dá pra fazer um vídeo disso daqui, gente Dá pra fazer um vídeo muito top, galera Tipo, juntar 16 pessoas numa cauda do Discord, tá ligado? E a gente fazer como se fosse mesmo o Brick Brother na vida real O que vocês acham? O primeiro a encher ganha Encher o quê? Eu não sei encher Eu não sei encher Eu não sei encher Você consegue, você consegue, Giovanni É um parco muito fácil Eu não consigo, não Não, você pula da linha E depois pula ali Faz a matemática em 90 graus Faz a divisão Que matemática o quê? Sai daí, maluco Hora de formar o paredão Eu já vou me escolher Eu vou me esconder, eu vou me esconder Giovanni Eu vou me esconder Eu vou me esconder Eu vou me esconder Eu vou me esconder Vai proteger, Giovanni Ela vai proteger Tá, mas eu já tô com medo Eu protejo Corre Eu vou no paredão de novo, mano Eu indico Vai, coloca aí logo Ah, Lucas Eu não tô no paredão Até agora Ó, ó, vamos ver Ah, mano Você sabe que eu sigo mandando Mandando bem na improvisação Esses caras é um bundão Toda semana me colocam no paredão Tá ligado, meu parceiro? Que agora eu sigo mandando O improvisado Toda semana tô no paredão Mas eu nunca vou ser eliminado Tá ligado, meu parceiro? Que agora te faço toda a minha função Não vou ser eliminado No Big Brother Eu vou ser o campeão Eu não vou nem ver Eu não vou nem ver Eu vou deixar o João falar Eu não vou nem ver Eu não vou nem ver Foi eliminado Foi Foi Ah, mano Foi O Lucas Com 64% Galera Boa, mano Caraca Os caras só tem dó de você Pra mim Meu Deus, cara Tá ligado, meu parceiro? Que agora Escuta aqui Eu vou te dizer Vou ganhar a prova do anjo E o joguinho Mas vai me ver Eita, já começou a prova Eu nem vi Galera, eu aposto aqui Um mortal pra trás Que eu vou pro paredão de novo Eita, galera, galera, galera Todo mundo Não vota no Crazy Não vota no Crazy Não, não, agora não Falei cedo demais, né, mano Mano, essa daqui de mansão Não tem nada Eu vou quebrar essa mansão aqui, cara Eu vou quebrar a mansão, mano Eu vou pegar a minha mal Eu velhi e treo o novo anjo, galera Eu protejo O Fire Games Caramba, todo mundo tá protegendo esse Fire Games, gente Protege eu, mano Por que de novo eu no paredão, gente? Toda hora eu tô no paredão Para de me colocar no paredão Eu sou tão legal Mas, mano Por que toda hora eu tô no paredão, gente? Eu não faço nada pra ir no paredão Eu só quero ver a alegria do meu povo Eu não quero mais o paredão Gente, se eu for eliminado eu vou embora, mano Eu vou embora Eu juro pra vocês Não, eu não vou embora, não O transtorno bipolar é um problema que hoje é cada vez mais comum Aí, Felipe Bila Barba Pô, mano Caramba, 83% dos votos, mano Caraca, gente Coitado do Felipe, mano Eu já fui pra quatro paredão, cara Não tem como, mano Quatro paredão e eu sobrevivi os quatro Cara, não dá Vou até tomar meu copo d'água de aventura aqui, ó Se eu ganhar, mano Eu lanço a dancinha do Fortnite, cara Ó, esse bicho aí, cara Ó, esse bicho, ó A cara desse bicho, mano Ele parece uma amoeba, gente Tá, eu posso ganhar, galera Se eu ganhar, eu não vou pro paredão Ah, de novo Eu vou pro paredão de novo Não tô nem aí pra prova do anjo Eu vou é pro meu barco, galera Eu vou é pro meu barco Vamos lá, barco Vamos pro meu barco Se pro meu barco eu ganho mais, ó Os caras lá é profissional Joga sempre, ó Isso aí, mano, ó Caiu Hyler King é o novo anjo Crazy Me dá uma motiva pra você não ir pro paredão Então, o motivo é das lives legais Todos os dias O melhor conteúdo possível Com humor Incrível Você nunca viu Crazy triste ou bravo Você só vê o Crazy aqui, ó Pá Sorrisão no rosto Estralado, galera E é isso aí, mano É o que eu tenho pra falar pra vocês, mano Comigo na casa é só a ousadia, alegria e dança, mano É isso aí Dança, gatinho Dança Uh Eu tô num paredão Eu não tô num paredão Eu não tô num paredão Nossa, Giovanni Esse parkour é muito difícil Eu nunca passei dele, velho Tá, e o que eu tenho que fazer? Parkour? Não Parkour nos bambus ali Eu acho que é bambu O povo já sabe fazer essas merda Então eu sempre fico pra trás, gente Os caras jogam todos os dias, mano Isso daqui é mentira, mano Ei, Giovanni Nossa O Murilo é o novo líder Tipo, em segundos, cara Ei, por que você não pega essas músicas Tipo Super Hero É... Super Hero Eu... Você que me indicou e eu escuto Eu escuto até no meu celular Ah, não, faltou pouco O jogo e eu escuto três bloco Você consegue Você consegue Calma, Giovanni Tenha calma Calma Não fica nervoso nessas horas Porque... É... Ficar nervoso É o que faz você perder Você tem que... Você tem que... Continuar calmo Calma Faz o Sparkour Ah, a Lerquina me atrapalhou Desgramada Ela me atrapalhou Ah, Giovanni nunca ganhou nada Nossa, que coitado esse Giovanni, né, mano Que mané Fire Games, truta Vamos eliminar ele e a Lerquina também, mano Agora é a tropa, fi Aranha Team versus o Fire Games, galera Aí, ó Toma, Lerquina Toma, Lerquina Toma, Lerquina Toma, Lerquina Toma, Lerquina Vou dançar na sua cara aqui agora Toma Vai Vai, Lerquina Mano, dança na vida real Vai, Lerquina Vai, vai Vai, Lerquina Tá dançando também É debochada demais, mano Ah, não, mano Tira essa Lerquina da casa Vai que fusta Ah Tá frio lá Olha aqui O próximo é o Fire Games, galera Essa tropa aqui Vamos tirar o Fire Games, galera Vamos tirar o Fire Games Tropa Giovanni Tropa Crazy Tropa Crazy Vamos tirar o Fire Games Olha pro botão Vermelho, vermelho Azul Vermelho Vermelho Verde 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 Azul Vermelho 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 Vai, eu cliquei no vermelho já Tô clicando no vermelho Não tá indo Vermelho de novo Verde Azul Ai, galera Bugou Aí, ó o Fire Games Ó o Fire Games, galera Vamos ganhar Fire Games Todo mundo comenta no chat Fire Games Fire Games não é crazy I am crazy G is crazy Vamos lá Fire Games é mó gente boa E a gente pegou logo A gente pegou o lanço do Fire Games O cara mó gente boa Você tem que se defender É, fi Você faz Ninguém Olha o tempo de volta Mano Mano Copa do Crazy Mano Copa do Crazy Pelo amor de Deus Mano Copa do Crazy Mano O cara mó gente boa A gente fez mó complô Pra tirar o Fire Games Beleza Agora é quanto a moeba De tijolo Oi, Giovanni Giovanni Oi É, não tem É, depois fala pra ela É Pra fazer os melhores momentos É, da live do mês Momentos Momento de João Gui Mas calo Tá, eu acho que eu vou pro paredão Eu vou pro paredão É a última chance Eu indico É a última chance Depois do BBB Tá, eu não tô Eu não tô O Gabriel Balbi tá no paredão Pra mim pra final Vou ter que ganhar a prova do anjo Que eu acho que eles vão me indicar Beleza Porque eu fiz O Fire Games Eu sou o verdadeiro Fazedor de momentos A live Ah, primeiro Foi a Ayla aqui no meu canal Pessoa mais votada Foi Foi Teus Com dois votos Boa Não foi eu Agora teremos votação Galera, agora eu não vou Influenciar em nada Então, gente Vocês votem Quem vocês quiser Eu vou até mandar aqui Boa sorte Aos dois Nossa preferência É os Xixis Teus Boa sorte Não, não tem preferência não Aos Porque os dois A gente boa Eu sei Eu só tô zoando Xixis Teus Boa então, Eduardo O Eduardo é muito Olha as fotos Olha as fotos Nossa, foi muito igual, gente Foi muito igual Agora é hora de começar Ah, de novo esse parkour Giovanni, calma É o maior inimigo da paciência Eu tô no paredão Não Eita E agora O Batmarseninho me ajudou Velho O Murilo é muito humilde Velho Eu não sei, mano Os dois exitbou O Murilo e o Batmarseninho Os dois me ajudaram, galera Só faz O mamãe mandou esse daqui Então vai O que foi, Giovanni? O marido Também tá na live O que? O que? O Firegames começou na live Meu Deus Ai, caramba Eu tô quase morrendo aqui Eu vou morrer aqui Eu vou morrer Senhor, meu Eu vou morrer Gente, vou morrer mal O Firegames Ai, caramba Eu quase morri aqui, meu Ah, o Batmarseninho Foi eliminado Tá, vamos lá Ai, beleza Ufa, eu não tô no paredão ainda, cara Mas eu vou Porque eu tenho que ir Então, galera Agora é a hora De eu convocar a tropa do Crazy, mano Agora é a hora Galera, se eu passar dessa Eu vou pra final Todo mundo Vota no Gabriel, gente Pelo amor de Deus, mano Se vocês querem ver Eu fazendo a dancinha do Fortnite Todo mundo Vota no Gabriel, mano Uh, Gabriel Nossa, 125 votos Eu quase saí Nossa Senhora, gente Eu quase saí Isso que é a tropa do Crazy, galera Isso que é a tropa do Crazy Tá, agora teremos a votação da final Mano O mais votado será o campeão Então vota todo mundo no Crazy, galera Vota todo mundo no Crazy Todo mundo no Crazy Todo mundo comenta no chat Crazy, galera Todo mundo comenta no chat Crazy, agora Essa é a nossa hora de Mano, é a hora de brilhar É a hora de vocês Mostrar o valor de vocês, galera A pessoa campeã do Big Brother Brasil Peraí, peraí, João Guilherme É a William Que eu sou sagrado Muito obrigado, tropa do Crazy Muito obrigado, volta aqui Vou ter que lançar a dancinha do Fortnite aqui, galera Você prometeu, ela dá um mortal, velho Dança aí Aí depois faz uma Pronto Pronto, dancei O que você achou da dancinha do Fortnite? Eu achei uma comédia, velho Eu achei uma comédia Demorou, demorou